Música Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre vandalismo ao patrimônio público em Belo Horizonte. Os danos podem causar enormes prejuízos que são repassados a toda a população. Veja quais penalidades podem ser impostas a pessoas que furtam energia e água a partir de ligações clandestinas, os famosos gatos. Férias chegando e é necessário que os pais fiquem atentos às regras para viagens de crianças e adolescentes. Saiba mais sobre a guarda compartilhada, uma medida que prioriza o bem-estar dos filhos de pais separados. Alimentação fora de casa. Entenda os direitos do consumidor na hora de pagar a conta em bares e restaurantes. Fique com a gente. Nossa edição começa agora. Os consumidores devem ficar atentos ao fazer as refeições fora de casa. Alguns restaurantes cobram pela perda da comanda, pelo desperdício de comida e até mesmo pela embalagem usada para levar as sobras para casa. Mas o que é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor? Entenda quais são os direitos e os deveres ao usar os serviços de bares e restaurantes. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, os brasileiros gastam em média 25% da renda mensal com alimentação fora de casa. Mas e os direitos envolvendo essa relação de consumo? Quais são eles? A Betânia Moura é advogada do movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais e vai nos esclarecer algumas questões. Bem, Betânia, em relação à comanda, a gente sabe que há muita polêmica envolvendo a comanda. O que pode ou não ser feito em relação à perda da comanda? Em relação à perda da comanda, no caso do extravio, perda ou até mesmo furto, o consumidor deve procurar primeiramente o gerente do estabelecimento comercial e informar a ele o que ele realmente consumiu. Propor fazer a quitação do que realmente ele consumiu. Se o gerente se negar a receber, ele pode chamar, descar para o 190, fazer um boletim de ocorrência. Ele peça ao gerente ou ao caixa o cupom, o recibo e depois ele pode, mediante os PROCONs ou até mesmo ingressar na justiça, para ter o recebimento deste comando que ele pagou e pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor e pela boa-fé objetiva tanto do fornecedor como do consumidor, ele pode ter esse valor de volta e receber até em dobro, porque foi uma cobrança indevida. Em relação à divisão de pratos, suponhamos que eu servi e quero dividir o meu prato com uma outra pessoa. E em geral, como é feita essa questão? Totalmente permitido. Uma vez que o cliente passou ou pesou ou comprou aquele prato executivo, ele pode sim dividir. A casa não pode, o estabelecimento não pode, de forma alguma, negar fornecer talheres e uma nova louça, um novo prato para outra pessoa compartilhar aquela alimentação. É certo. Bem, Betânia, suponhamos que o restaurante tem ali uma carta de serviços, mas o consumidor decide fazer um prato exclusivamente de carne, de tira-gosto, de fritas. O restaurante pode cobrar por esse prato especificamente um valor diferente? O restaurante poderá cobrar desde que tenha fixado a informação de que para um prato especificamente falando de tira-gosto, o valor será Y. Para simplesmente servir, será X. Se tiver essa diferenciação de valores, ele poderá, assim, cobrar. Porque isso está vinculado ao direito de informação. É um princípio norteador do Código de Defesa do Consumidor, que a informação tem que ser devidamente clara para o consumidor. E em relação ao restante, né? A pessoa comeu, ela não deseja mais se alimentar, ela gostaria de levar o restante para casa. É possível isso? O restaurante deve conceder a ela um vasilhame para levar isso para casa? Tá. Esse tipo de alimentação é a alimentação que chamamos de alimentação em salão. Se ele fez alimentação no salão, ele pode levar sim. Não pode existir uma taxa além por ele estar levando, mas o que pode ser cobrado é pelo vasilhame. Agora, se ele tiver apenas servido o seu prato numa quentinha, numa embalagem, e pedir para levar para alimentar em outro local, não pode cobrar pelo vasilhame. Bem, Betânia, em relação à água da casa, né? Que seria a pessoa pedir um copo de água, não uma garrafinha de água mineral para ser paga, mas uma água da casa para ela matar a sede. É obrigatório o restaurante servir ou não? Nos estados ou municípios que exista a lei a esse respeito, sim, é obrigatório, como o caso do estado do Rio de Janeiro, já que em Minas não temos nada a esse respeito. Então, seria um agrado do comerciante fornecer esta água potável, que é a água que ele oferece para os seus funcionários. Não seria obrigado a fornecer, não. Certo. E em relação à sobra no prato? Exponhamos que a pessoa comeu e ela não deu conta, né? Colocou além da conta. O estabelecimento pode cobrar pela sobra? De forma alguma. Não pode cobrar pela taxa de desperdício. Até porque o consumidor já pagou por aquele prato, né? Então, se sobrou, não pode ter taxa alguma. Seria uma prática abusiva por parte do estabelecimento comercial. Voltamos daqui a pouco para falar sobre as penalidades que podem ser aplicadas para quem faz ligações clandestinas de água e luz. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dados da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, apontam que a conta de luz dos mineiros é uma das mais caras do país. Isso porque há um grande índice de ligações clandestinas, conhecidas popularmente como gatos. O prejuízo ultrapassa 450 milhões de reais por ano. Em 2018, foram identificados mais de 65 mil gatos em todo o estado. O rombo também acontece nas empresas de tratamento e distribuição de água e esgoto. A Copasa, por exemplo, deixou de arrecadar mais de 400 milhões de reais somente no ano passado. Mas, atenção, quem comete esse tipo de fraude pode até ser preso. Nas ruas de Belo Horizonte, não é difícil encontrar uma cena como esta. Ligações de energia clandestinas, os chamados gatos, estão espalhados pela cidade. Esse é um jeitinho que algumas pessoas encontram para não ter que pagar a conta no fim do mês. Além da ligação, o famoso gato, que é a ligação direta, tem interferência na medição, que é quando alguém influencia no equipamento diretamente. E foi evoluindo com o tempo. Eles vão partilhando de fraudes de manipulação nos componentes mais simples, fazendo simplesmente a interferência no equipamento de forma mecânica, até para interferência nos medidores eletrônicos, que são mais avançados. Neste laboratório, os técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais trabalham para identificar as fraudes. Todos os meses, chegam 10 mil aparelhos com suspeita de irregularidades. Aqui, eles são analisados e é possível ver, inclusive, há quanto tempo ocorre o furto de energia. O leitorista identifica um problema na leitura da medição. É gerada uma inspeção, o eletricista vai lá e identifica e lavra o termo de ocorrência da inspeção quando detectar alguma irregularidade na medição. O medidor, quando é no equipamento, o medidor é retirado e enviado para o laboratório e o consumidor pode acompanhar essa análise presencialmente aqui no laboratório da CEMIG. Só no ano passado, as ligações irregulares no sistema elétrico representaram um prejuízo de 450 milhões de reais para a CEMIG. A estimativa da companhia é de que, sem as adulterações, a conta de luz dos mineiros poderia ser até 5% mais barata. As fraudes não ocorrem só nas redes de energia. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, adulterações nos hidrômetros e ligações clandestinas são o principal motivo de perda da água tratada na região metropolitana de Belo Horizonte. No ano passado, a Copasa deixou de arrecadar 400 milhões de reais por esse motivo. Hoje, na região metropolitana, nós temos cerca de 250 mil economias de água avaliadas em situação de gato ou fraude ou factível de água. Isso significa aproximadamente 600 mil, 700 mil pessoas que estão nessa situação. Quem paga água, quem paga energia, paga pelo gato do cidadão sem consciência que está fazendo essa ação. Quem comete fraudes desse tipo pode responder criminalmente por meio do artigo 155 do Código Penal. Se o gato ou a adulteração forem comprovados, o cidadão está sujeito a multas e pena de 1 a 8 anos de prisão. Ela pode responder através de duas áreas distintas, na área cível e na área criminal. Na área cível, em razão do prejuízo, sanção pecuniária. Quer dizer, ele terá que pagar pelo consumo que ele não pagou anteriormente e que foi apurado através de uma medida administrativa pelo órgão lesado. Evidentemente, ele será chamado para responder também administrativamente pelo fato. E na área penal também, ele vai responder a uma ação penal pelo delito de furto que foi praticado. Então, são duas questões distintas, na área cível e na área criminal. A guarda compartilhada é aquela exercida por ambos os pais que se responsabilizam conjuntamente por todas as decisões importantes da vida dos filhos menores. É um instituto que prioriza o bem-estar das crianças e dos adolescentes. Em 2014, com a aprovação da Lei nº 13.058, essa modalidade se tornou regra geral a ser aplicada quando acaba a relação entre os pais de uma criança ou adolescente. Saiba mais na entrevista. Antes de qualquer coisa, na guarda compartilhada, é importante se preocupar com o bem-estar do filho. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada Ana Carolina Brochado Teixeira. Ana, esse sistema de guarda compartilhada é obrigatório? Sim, existe uma lei desde 2014 que determinou que a guarda compartilhada é um modelo obrigatório. Mas existem algumas exceções. Previstas em lei expressamente, é quando a pessoa não está apta ao exercício do poder familiar, ou seja, comete atos graves contra o filho, ou que ela recuse a guarda compartilhada. No entanto, na jurisprudência, se discutem outras hipóteses, como a extensão do litígio grave entre os pais, que inviabiliza a cogestão do poder familiar. E em quais casos são permitidos a guarda unilateral? Quando não há guarda compartilhada. Porque, a rigor, existem dois modelos de guarda. A guarda compartilhada e a guarda unilateral. Então, naquelas hipóteses em que não há guarda compartilhada, a guarda será unilateral. E na guarda compartilhada, o filho tem que alternar entre as residências dos genitores? A alternância, ela sempre existe, porque o filho tem o direito de conviver com ambos, sempre. Então, o que se discute é a extensão dessa alternância, ou a quantidade da convivência familiar. Uma forma de organizar a rotina da criança entre os pais. O pai que adota a guarda compartilhada, ele precisa pagar pensão? Sim. A guarda compartilhada não tem nada a ver com pagar menos ou mais pensão. A guarda compartilhada, ela está ligada a uma coparticipação, uma gestão em conjunto das decisões mais importantes da vida do filho. E os dois, ambos os pais, têm o dever de sustento em relação aos filhos, que independe do modelo de guarda. Então, o sustento, o pagamento das contas, ou o modelo como isso vai acontecer, se é pagar diretamente as contas, se é um depósito na conta da mãe ou do pai, dependendo da situação, vai ser discutido por meio de acordo ou judicialmente. A dúvida de hoje, que será respondida no quadro Seu Direito, também está relacionada ao direito de família. O José Quirino, da cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, entrou em contato conosco por WhatsApp. Ele questiona, como e onde faço o pedido de auxílio advocatício para ter meus direitos garantidos como pai? A mãe promove alienação parental e eu não tenho me aproximado do meu filho, pois ela alega medida protetiva. O que eu devo fazer? O juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, responsável pela segunda vara cível, criminal e da infância e da juventude da comarca de Lagoa Santa, esclarece. Confira. O que ele deve fazer é procurar um profissional de direito, conforme ele mesmo já sugeriu ali na pergunta. Como é que ele deve fazer isso? Se ele tiver condição de contratar, de pagar os honorários desse profissional, ele deve procurar um advogado da confiança dele. Pode se informar com parentes, com amigos a respeito do trabalho de algum profissional, enfim, alguém que seja da confiança dele. Ele não tendo condição de pagar os honorários, como acontece muito, às vezes, com algumas pessoas, ele deve procurar a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Defensoria Pública possui profissionais gabaritados, concursados e plenamente aptos a saber qual o melhor caminho para resolver o problema dele. Outra saída também pode ser procurar algumas universidades que têm o chamado SAJ, que é o Serviço de Atendimento Jurídico. Então, eles podem procurar também lá, que vão ter estudantes, vão ter professores, que orientam as pessoas nas suas diversas demandas, nas suas diversas problemas. Então, eu acho que esses são os caminhos que ele pode tomar. Agora, o importante, eu penso, é ele não deixar de procurar o advogado, porque alienação parental é um problema muito grave, é um problema que afeta as nossas famílias e que marca de forma negativa e definitiva a relação de pai e filho ou de filho e mãe. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão.jus.br ou para o WhatsApp Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br Justiça em Questão. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o vandalismo ao patrimônio público em Belo Horizonte. Esse tipo de crime tem provocado prejuízo para a população da capital mineira. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro. Em Divinópolis, uma mulher vai receber da prefeitura uma indenização de 10 mil reais por danos morais. Ela caiu em um buraco na rua que não estava sinalizada e sofreu lesões no ombro, braço e joelho e precisou passar por uma cirurgia. Durante a cirurgia ortopédica, ela apresentou um quadro de insuficiência respiratória grave e teve de ser internada no centro de tratamento intensivo. Considerando as complicações no tratamento, os desembargadores decidiram dobrar o valor estabelecido em primeira instância para a indenização, que foi de 5 mil reais. A Justiça condenou a um ano de detenção e ao pagamento de 10 dias multa a moradora de um prédio que fez ofensas racistas contra o síndico. O caso aconteceu em um edifício em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A vítima contou que a mulher ficou indignada por ele ter retirado as tomadas de energia elétrica no corredor de um dos blocos do imóvel. Ela disse que o síndico estaria obtendo vantagens ilícitas e o chamou de, abre aspas, negro safado, negro à toa, fecha aspas. O homem prestou queixa na polícia militar e uma testemunha confirmou o que tinha acontecido. A mulher recorreu alegando insuficiência de provas. Mas o desembargador Eduardo Machado manteve a condenação. Uma consumidora processou a usina Laticínios Jussara após ter ingerido leite contaminado com um corpo estranho semelhante a um verme. A mulher vai ser indenizada em 15 mil reais por danos morais. Ela contou que após tomar a bebida, se sentiu mal e foi até o posto de saúde na cidade de Guaxupé, no sul de Minas. A consumidora apresentava um quadro de náuseas, vômito e dor abdominal, que apontava para uma provável contaminação. A empresa afirmou que o produto foi expedido para o mercado em plenas condições de consumo e que o lote estava aprovado pelo Serviço de Inspeção Federal para comercialização. A partir das provas apresentadas, o magistrado confirmou que houve contaminação e manteve a condenação do fabricante de leite. Vandalismo e destruição do patrimônio público são problemas conhecidos das grandes cidades brasileiras. Por todos os lados, podemos ver pichações e bancos quebrados em pontos de ônibus e praças. É frequente também o furto de placas de sinalização e fios da rede elétrica e telefônica. E quem paga o prejuízo pela falta de consciência é toda a população. Veja mais na reportagem de Camila Cambraia. Em alguns pontos de Belo Horizonte, ela já faz parte do cenário. A pichação está em muros, placas e até prédios públicos. Um patrimônio que deveria ser protegido, mas acaba se destacando pelo mau estado de conservação. Em alguns casos, o vandalismo prejudica a própria população. Os abrigos de ônibus são um exemplo. Neste, o banco foi arrancado. Na mesma avenida, na zona sul da capital mineira, outro abrigo estragado. A placa também foi danificada. As pessoas que depredam um patrimônio público ou uma obra pública, qualquer que seja algum bem público, material, essas pessoas não entenderam ainda que o público quer dizer nosso, quer dizer meu, seu e delas também. O público, então, na cabeça dessas pessoas, o público é de todos, mas não é meu. Então, eu não me sinto parte daquele contexto, eu não sinto que, de alguma forma, aquilo vai me beneficiar. Então, eu vou fazer isso para poder te agredir, talvez, ou para poder, às vezes, até demarcar como o meu. Toda vez que o patrimônio é depredado, a administração pública tem que fazer o conserto. E aí, não tem jeito. Os custos disso acabam sendo divididos entre toda a população por meio de impostos e taxas. Só no ano passado, a BH Trans gastou aproximadamente um milhão de reais em manutenção por causa de vandalismo e roubo de peças. Neste ano, não deve ser diferente. O problema é ainda maior nas estações e nos semáforos. A gente teve que mudar todo o sistema elétrico, mudando o local onde os cabos ficam e os equipamentos de ar-condicionado para que eles parassem de ser roubados. E os semáforos são feitos... Já foram tentadas várias coisas. Entre elas, até concretar, dificultar o acesso às caixas de passagem onde os cabos passam para que as pessoas não tenham acesso para poder levar esses cabos. Quem estraga o patrimônio pode ser punido. O crime está previsto no artigo 163 do Código Penal. A pena varia entre um e seis meses de detenção ou multa. Se esse dano for praticado contra bens públicos, a pena é maior, entre seis meses e três anos de prisão e multa. A punição pura e simplesmente penal na seara criminal, ela é branda, porque na maioria das vezes ela tem a substituição da pena, que pode ser uma prestação de serviço, pode ser um pagamento pecuniário. Então, isso é efetivamente uma punição branda. Mas a partir do momento em que você qualifica isso e faz com que, além dessa punição penal, criminal, ele tenha a necessidade de ressarcir aquilo que ele deu causa, eu acho que aí nós vamos ter um caráter educativo nas medidas que deverão ser aplicadas. O juiz afirma que, em muitos casos, esses crimes não são solucionados porque é difícil identificar o autor. O grande segredo disso aí é a identificação do infrator, buscar ir atrás do infrator e ele ser processado criminalmente por aquilo que ele fez, além de ser processado civilmente até que ressarcir o dano que ele provocou. Para a psicóloga Lívia Pires, além das punições previstas em lei, medidas educativas podem ajudar a evitar o vandalismo. Então, pichou, volta lá e limpa. Quebrou? Volta lá e ajuda a construir. Mas, simultaneamente a isso, outras estratégias políticas públicas que vão criar oportunidade para todas as pessoas aprenderem a se reconhecer no público e a reconhecerem o público. Os pais ou responsáveis que têm o costume de deixar os filhos viajarem desacompanhados devem ficar atentos sobre o que é determinado por lei para não serem pegos de surpresa. Veja só. Adriana é professor de Educação Física e é o acompanhante de toda essa agoratada I.O. São 14 meninas menores de idade que vieram de Fortaleza para uma competição de vôlei aqui em Belo Horizonte. Todas têm autorização dos pais para hospedar e quem tem menos de 16 anos tem autorização para hospedar e viajar. Mas já está tudo ok. A gente está voltando para casa. A gente veio de Fortaleza, participou do campeonato e estamos voltando. Mas, será que os pais das meninas fizeram a autorização corretamente? Os pais são cartório, reconhecido firma e aí eu pedi ainda o documento autenticado. É que desde setembro deste ano a regra mudou. Agora, de acordo com a nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, crianças e adolescentes podem viajar desacompanhadas dos pais sem autorização judicial. Assim como em viagens internacionais, é necessário apenas da autorização dos pais com firma reconhecida. A Cláudia, mãe da Sofia de 4 anos, aprovou a novidade. Mais fácil, né? Eu acho, se for preciso fazer próprio punho. Então, vai ser mais fácil e mais rápido, né? Para a gente agilizar o embarque e tudo, né? Para a gente viajar. Mas atenção! A nova resolução também fala que para viagens nacionais, adolescentes entre 16 e 18 anos precisam apenas apresentar um documento oficial com foto. Para menores de 16 anos, não é precisa autorização em duas situações. Quando ele viaja para a comarca contígua da região metropolitana, dentro da mesma unidade da federação. Então, no caso de Belo Horizonte, se ele vai viajar para Betim, se ele vai viajar para Sabará, vai viajar para uma outra cidade que faz parte da região metropolitana, lembrando que são 34 cidades, então há de se fazer uma pesquisa, não é necessária essa autorização nem judicial e nem a dos pais ou responsável legal com assinatura em cartório. Também não é necessária a autorização se ele for viajar com um ascendente, um parente colateral até o terceiro grau, ou seja, os pais, os avós e os irmãos maiores de 18 anos. Agora, caso a criança ou o adolescente até 18 anos fique hospedada em um hotel, é obrigatório ter a autorização. No site do CNJ e do TJMG, é possível pegar o modelo para que tenha firma reconhecida. Para viagens internacionais, o passaporte que já tem essa autorização prévia dispensa outras formalidades. Segundo a coordenadora, a autorização judicial só é necessária quando existe algum conflito entre os pais. Quando um dos pais não querem autorizar, quando um dos genitores está desaparecido, está preso, quando tem algum problema que esteja impedindo essa autorização judicial. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão arroba tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 319-8462-1532. Um grande abraço e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho